Horizon Zero Dawn foi anunciado, né, a gente já tinha aquelas dúvidas, era quase confirmado, porque depois ele recebeu classificação e tal, tinha tido rumores lá, e é, a gente tem um remaster de um jogo de 2017, basicamente aí, né, só que o que acontece? O jogo já tá começando a desenvolver algumas polêmicas, algumas falcatruas aí por parte da Sony, porque, né, a gente começa a ver o movimento dela pra fazer você comprar a versão remaster e pagar mais caro, te impossibilitando, basicamente, de você comprar a versão mais antiga se você quiser, além de outros problemas em relação ao Horizon Zero Dawn, a gente vai comentar sobre isso aqui agora, então não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, e vamos comentar sobre isso aqui, né? Este vídeo é oferecido pela Global Cards, os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui, se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui, diversos jogos também com desconto na Global Cards tem, e também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards, então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, o Horizon chegou aí, né, a versão de remaster vai chegar agora em outubro, né, e o que a Sony já fez, a primeira coisa que a Sony já fez, é óbvio, né, ela aumentou o preço do Horizon O Horizon, né, que custava, aí, 99 reais, né, ele começou com 80, depois ele foi pra 99 reais, ele passou, tá, era há anos esse valor, ele passou pra 200 reais, é óbvio, né, porque a Sony não vai deixar você fazer isso Ah, você compra a versão de 99,50, né, e você faz um upgrade de 50 reais, você ia pagar 150, a Sony não quer isso, ela quer que você compre 100, pague mais 50, 250, numa versão remastered, jogo de 2017 É isso aí mesmo, tá, é isso aí mesmo que ela quer que você faça Nos Estados Unidos esse valor dobrou, né, foi de 20 dólares pra 40 dólares, então, foi totalmente proposital por parte da Sony fazer isso, né, que é pra fazer você pagar mais caro no Horizon E a gente já vê, aí, sinais disso, né, porque a gente consegue ver uma matéria desse ano, tá, não faz muito tempo, em maio, mesmo sendo exclusivo da Sony, Horizon Road Down será retirado da Plus Extra, tá Isso fortalece o rumor do remaster, né, então isso aqui já foi no mesmo ano, então a Sony já foi esperta, falou assim, ó Se você quer jogar o Horizon, você vai pagar, você não vai poder jogar na Plus a versão antiga, se você quiser jogar a versão antiga, você vai ter que pagar ela mais cara E se você quiser a versão nova, você vai pagar 250, né, a Sony basicamente fez isso Então, se você, ah, eu já vi o pessoal comentar disso, ah, mas, ah, Horizon, pô, quem tinha que jogar, já jogou, mano, a versão base Tinha na Plus, o jogo já foi dado de graça ali, né, o jogo entrava em promoção, acho que ele ficava 40 reais aqui, tá vendo o histórico De promoção do Horizon, tá, meu amigo, e quem não jogou, e quem tá pegando o PlayStation 5 agora? O cara, ele compra o PlayStation 5 e fala, beleza, eu vou jogar o Horizon, eu não quero, eu não quero pagar 250 nesse jogo É 250, acho o valor Não quero pagar 250, eu prefiro, eu não ligo pras mudanças Quais são as mudanças do Horizon? 10 horas de gravação de mocap a mais A mais não, né, vão substituir 10 horas de gravação, regravando áudios e capturas faciais Essa é a diferença O cara pega e olha e fala, cara, não acho que seja o suficiente pra mim, eu me divirto com a versão base do Horizon Zero Dawn Tô de boa Ele não vai poder mais fazer isso, não vai poder mais pagar barato por isso Ele vai ter que pagar caro, 200 reais Então a Sony meio que relançou um jogo Ela fez igual a Nintendo faz, ela pegou um jogo em 2017 E ao invés de manter o preço antigo, ela foi lá e relançou ele com o preço mais caro Justamente pra te forçar a pagar a versão mais cara E se você quiser pegar o upgrade, você vai pagar a versão de upgrade Seria muito mais honesto, na minha opinião Ainda ruim, mas seria muito mais honesto Você vai falar, pô, vamos lançar a versão com o upgrade por 150 reais E aí você que tem a versão nova do Horizon, você paga 50, você vai pagar 150 no upgrade Mas óbvio que isso ela não vai fazer, isso não vai acontecer Então esse daqui é o primeiro motivo, o primeiro problema do Horizon A gente já conseguia ver as ações da Sony aqui As artimanhas da Sony aqui Pra tentar já engatar o Horizon Foi tirando da Plus, aumentou o preço Tudo já, a Plus, você vê que ela fez a Plus um pouco antes Que é justamente pra não aumentar o murmúrio Pô, vamos lançar a Antica e depois, tipo, ninguém lembrava disso aqui quase Pouca gente lembra que o jogo saiu lá da Play Se saísse agora, seria um murmúrio muito maior Mas temos um outro pequeno problema aqui pro Horizon Que pode ser que quem comprou o jogo na GOG Vai ter que comprar o jogo novamente, cara Não é uma informação 100% confirmada Mas acontece que lá no blog da Sony Ela falou que ó Pra atualizar a versão do Remastered por R$99,90 R$10,50 No console e no PC Aí no PC ela colocou via Steam ou Epic Store Tudo indica que quem comprou na GOG Se deu mal, se quiser fazer o upgrade Você não vai poder fazer Por que que estão cogitando isso? Por causa de que a Sony confirmou que o Remastered vai precisar de uma Playstation Network Que precisa jogar no PC E no GOG, os jogos precisam ser livres de DRM Então, a princípio, a Playstation Network não pode funcionar na GOG Tá? Então, ele não vai estar O Remastered não vai estar disponível na GOG Por causa das políticas da GOG Tá? O God of War Ragnarok também já saiu da GOG Por causa do PSN Então você não pode pegar lá por causa disso Então assim, né? Nesse cara, a primeira vez aqui Eu vou concordar sobre também O fato do login da Playstation Network Porque isso aqui realmente agora é um mal Para quem comprou na GOG Tá? Era ruim para quem tentar nos outros países Beleza Mas agora é ruim Para todo mundo basicamente Porque todo mundo que comprou na GOG Pelo menos Por causa de login Ela podia fazer uma versão sem login Para lançar na GOG Enfim, né? Não acho grande coisa criar o login Mas ao mesmo tempo É idiota Sei lá Não precisa Sei lá Na versão da Steam Vamos colocar na versão da Steam Que é a versão mais popular Login Coloca Mas enfim Aqui eu concordo Aqui eu concordo Que o login veio para um mal Nesse caso Então O Horizon possivelmente Ele não vai Vim para as pessoas que estão na GOG É isso aí Que está acontecendo Com o Horizon Bem Só para finalizar Só para falar aqui De algumas mudanças do Horizon Para a gente não ser 100% injusto Tem uma coisa boa Nesse remaster aqui Do Horizon Zero Dawn O analista de Beats Ele fez aqui uma comparação E eu vou dizer que Eles melhoraram bastante O visual da Eloy O visual da Eloy Ficou bem melhor Eles tiraram aquele rosto Muito arredondado Que para mim É engraçado Porque no Horizon Zero Dawn Ele não era tão redondinho Para mim Era no Forbidden Que ele era mais redondo Acho que na época Eu joguei Eu não percebi tanto isso Mas Feito essa mudança A gente percebe Eu acho que isso aqui Foi uma das mudanças positivas Do remaster Tinha necessidade de um remaster Para mudar isso? Não acho que tenha Mas foram algumas mudanças A gente teve algumas mudanças Também na Eloy Criança Que continuou a ver Acho que ela não conseguiu Fazer uma Eloy Criança Muito legal Mas tentaram dar uma modificada Que para mim Só modificou um pouquinho De iluminação E teve algumas alterações Em quesito iluminação Alguns cenários Né? Assim Mudou Alguns trechos aqui Se você for olhar Ele mudou Da água Para water Como as pessoas dizem Basicamente mudanças De iluminação O que para mim Não justifica Ter um remaster O trabalho que foi colocado Que não foi muito Mas foi o trabalho colocado aqui Para mudar essa versão Para mim Não justifica Né? Sei lá Se você vai pegar um pró E dinheiro não é um problema Ok Mas é um remaster Um tanto Desnecessário aí Tá? Mas basicamente É isso daí Meu povo Em relação ao Horizon E as polêmicas Que esse jogo Está se envolvendo Né? E a sacanagem De aumentar o preço Cara Eu acho isso muito Muito idiota Cara Eu não concordo com isso Jamé Né? Mas é isso Pô Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Vou até a próxima Tchau, tchau Tchau